O indignado vem aí Indignado Oh, indignado E aê, pessoal! Tudo é limpa? Bom, trouxe, comigo, só falta... Falta luz no estúdio Aêêêêê! Ah, é por estas e outras que eu me chamo indignado Ui, ui, ui... Vocês viram que roubaram 42 metros de cabos de telefonia Aqui no bairro Polícia Rodoviária em Aranaguá? Quê? É sério? Não, é verdade É por isso que eu acredito que o mundo vai acabar em 2012 Porque vocês já estão roubando fios de portes Cabos de telefonia Daqui a pouco, se demorar muito pra essa porqueira acabar Vão estar roubando os postes também Não, é sério! Olha a situação que a gente chegou Se o mundo demorar muito pra acabar Daqui a pouco os políticos vão estar roubando o dinheiro do povo em Brasília Já estão roubando? Então ferrou tudo Ferrou, ferrou Ui, que raiva Mas pelo menos aqui em Aranaguá o roubo dos cabos de telefonia foi durante a madrugada Porque tem lugares no Brasil que já estão roubando Em plena luz da tia Como em São Paulo, por exemplo Olha esse tiozinho aqui Ele tá roubando carros Que cara de pau? Em plena luz da tia E olha o que ele fala pro câmera depois Esse cara tinha que ser humorista Olha isso Pode continuar filmando Vai mandar meus 20% lá da imagem, viu? Tá bom Vai plantar batata Rachar uma lenha Quebrar um coco na cabeça Olha que ponto Nós chegamos Mas que coisa séria Mas o que mais me deixou indignado Não é apenas o fato de algum Ou alguns Cavalos filhos de uma égua Terem roubado os cabos de telefonia O problema É que essa já é a quinta vez Que isso acontece Só esse ano Porque falta iluminação No quilômetro 413 da BR Onde acontece com os furtos E aí alguns serviços importantes No presídio regional Ficam comprometidos Trava tudo E o posto da Polícia Rodoviária Federal Não pode atender as ligações E nem registrar os boletins de ocorrência Coisa pouca Um transtorno insignificante Ah, indignado No próximo milênio Tem gente que coloca iluminação lá Não tem pressa não Dessa vez foram 30 horas de apagão Por conta desse ato de vandalismo E sabe quem são os maiores prejudicados? Não Os maiores prejudicados somos nós O povo Ou Espera uma solução Espera uma solução Espera uma solução Espera Espera uma solução E nada E é por estas e outras Que eu me chamo indignado Tchau 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 Tchau